E aí pessoal que acompanha o nosso canal, tudo bom com vocês? Eu estou aqui para apresentar para vocês o trailer modelo Comfort 481. Vamos conhecer ele um pouquinho mais? Bem pessoal, o modelo 481 é um trailer pensado para três pessoas, só que ele tem um conforto extra. Ele é um modelo que possui um quarto privativo, isso que é o diferencial desse trailer. Vou contar um pouquinho dos opcionais que ele vem, o que tem nesse trailer, coisas que vocês vão ver aqui que não são equipamentos de série, às vezes o cliente que escolheu. Para vocês terem essas informações, depois vocês acessem lá o nosso site que traz tudo. Vamos começar aqui pela frente, os nossos trailers são equipados com álcool. Para quem não sabe, o chassi álcool é produzido na Alemanha, uma parceria que a gente tem. Hoje ele é o mais moderno que tem em tecnologia de chassi para reboque. Ele possui sistema de freio estacionário, cabo de segurança antes de travamento. E quando o carro freia, ele vai frear o trailer. Então essa dúvida às vezes que o pessoal tem, Ah Alisson, quando eu freio o carro, o trailer empurra o carro? Não. O trailer não empurra o carro. O trailer também vai frear no mesmo momento, tá certo? Então isso é a questão do chassi. Vindo aqui um pouquinho mais para o lado, eu vou mostrar para vocês que a gente tem a parte aqui, nós temos o tolgo, que ele vai abrir. Nós temos a cozinha externa, essa aqui é uma cozinha basculante que você abre. Essa cozinha externa, ela é um item opcional, o cliente escolhe se ele quer ou não. A gente também tem aqui uma tulha, isso que é legal na estrelha, uma tulha externa, que lhe dá bastante espaço. Você pode botar cadeira, mesa, né? Todos os acessórios você pode colocar aqui dentro. As coisas que você usa no seu acampamento quando você para. Nós temos o toldo aqui, como eu já falei. Esse toldo, ele possui os braços em inox, né? Isso quer dizer que o quê? Ele não vai oxidar, enferrujar com o tempo. Isso é muito importante. Aqui desse lado nós temos a portinha do vaso K7. Para quem não sabe, é o vaso de série que a gente usa. Mais moderno que tem hoje no mercado. Você saca ele e você vai até um vaso sanitário comum ou um ponto específico. E você abre aqui e faz o descarte dele, né? Claro que vai um líquido dentro que dissolve tudo, certo? Mas ele é prático porque quando você está parado, você não precisa se preocupar onde vai descarregar o vaso sanitário, certo? Você tendo um banheiro público lá, você pode ir lá e fazer o descarte. Então é o que tem de mais moderno hoje no mundo, em questão de vaso sanitário. E você pode ver, você tira ele, você não tem contato com nada, né? É super higiênico. Aqui nós temos a nossa traseira, certo? Um para-choque. Embaixo temos as sapatas niveladoras, que vai estabilizar o trailer, né? Para ele não ficar balançando quando ele estiver parado. O cliente também optou por uma câmera de ré. Essa câmera, ela é sistema Wi-Fi. Vai uma tela na frente no carro. E você vai viajar com ela ligado, acompanhando o que está acontecendo aqui atrás do equipamento, tá certo? Vamos dar uma olhadinha dentro do trailer como ele é? Então, me acompanhe. Bem, pessoal. Observem o conforto que é esse trailer dentro, né? Então, nós temos aqui um ambiente onde fica a cozinha e a sala. Essa cozinha agora a gente mudou. A gente fez esse balcão. Antes nós tínhamos uma torre aqui. E a gente fez esse balcão grande. Olha o espaço. Nós estamos aqui falando quase 1,20m de balcão. Torneira, água quente e fria. Mano comando, iluminação em cima da pia. Nós temos aqui um tampo. Para você poder fechar a sua pia. E temos aqui o fogão. Às vezes as pessoas perguntam para mim, por que o fogão está virado, né, Alisson? Porque nós temos a boca maior que a gente coloca aqui na frente. Dessa forma, você pode colocar uma panela maior aqui e não fica mais próximo à parede. E não fica ruim. Você vem aqui pelo lado para acender e apagar o fogo. É bem prático. Temos a janela. Todas as nossas janelas são modelo encontrado. Com tela musqueteira. E o blackout. Isso é muito importante. É uma bolha de policarbonato. Essa bolha é dupla. Ela tem uma camada de ar no meio. Que vai impedir de entrar ruído para dentro do carro. Você pode ver que ele fica muito silencioso aqui dentro. Aqui nós temos micro-ondas. Também é um item opcional. Cliente coloca ou não. Tem gente que não usa, né? Bastante armário. Espaçoso. Todos os armários. Eles possuem trava. Você pode travar para não abrir quando andar. Temos tomada. Aqui também dos dois lados. Você ligar um eletrodoméstico aqui em cima. Então, o carro sempre a gente coloca bastante tomada. Aqui eu tenho uma área técnica. Para a máquina de lavar roupa. Depois, vou mostrar para vocês aqui do outro lado. É a máquina. Ela fica logo aqui na entrada. Uma boa gaveta aqui para colocar talher. E mais armários aqui embaixo. Panela. Bastante coisa. Para guardar muita coisa mesmo. É um carro bem espaçoso. Aqui mais uma geladeira. 124 litros. Também armazena bastante alimento. Fui. 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 Bem pessoal, aqui nós temos a nossa sala, a famosa salinha aqui que também vai baixar e virar uma cama, vou mostrar logo pra vocês, sempre com luz direcionais aqui, né, liga desliga, tomadinha dos dois lados, quer ligar um computador, um notebook, alguma coisa, você tem aqui espaço, tá, os armários aéreos, olha o tamanho dos armários aéreos, você pode botar alimento, o que você quiser, você pode guardar aqui em cima, né, a gente sempre, espaço tem muito, só lembrando pessoal, pra quem não sabe, a gente não usa MDF nos móveis, esses móveis são todos, é o naval revestido com fórmica, tá, isso aqui é fórmica, né, revestimento que a gente faz, aqui nós temos a área técnica, então fica toda a parte de placa solar, caixa de disjuntores, o nosso controlador de energia, né, esse tá equipado com sensor de gás, certo, então aqui você tem acesso, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui dentro Então pessoal, o nosso banheiro aqui, a gente tem um vaso cassete, é, logo em cima a gente colocou um secador de toalhas, que o cliente escolheu, né, e aqui em cima nós temos um aquecedor a gás, você tem acesso interno pra você ter regulagem, mas ele tem ventilação externa, tá, um espaço pra guardar algumas coisas no banheiro, tomada, né, que é muito importante, tá certo? Aí nós temos aqui uma pia, embaixo da pia mais armário, né, guardar toalha de banho, papel higiênico, essas coisas, temos uma prateleirinha do lado do vaso também, que é legal, e o nosso box, a moose box, chuveiro monocomando, uma clarabóia de ventilação na parte superior, e ele é uma peça única de fibra, né, ou seja, você pode tomar banho tranquilamente, que ele não vai ter vazamento de água, não vai ter problema de infiltração E a porta, ela é de policarbonato, né, muito mais segura, não tem perigo de quebrar, fechar, é, bem tranquilo mesmo Pessoal, agora nós vamos para a cereja do bolo, o grande sucesso desse trailer é o quarto privativo, então você tem um conforto de ter um quarto fechado, né, com porta, Um espaço bom que você pode circular, então olhem só, esse é o quarto do 481, tá, ele é um quarto, né, que ele tem muito espaço, tá, você tem uma cômoda aqui, com gavetas, tá, você pode botar suas roupas, né, um espacozinho muito legal, Então, olha essa cabeceira, você pode botar o celular aqui de cima, durante a noite, um livro, tomada dos dois lados, luz independente, né, além disso, nós temos os armários aqui na parte superior, Que cabe mais roupa, tá, uma cama extremamente confortável, né, ó, eu dei, é, uma cama bem confortável mesmo, ele tá com o ar-condicionado aqui em cima, ainda tem mais uma Clara Boy que o cliente optou, né, e mais uma prateleira aqui, que a gente fez, e olha o espaço, né, pessoal, Eu tô dentro de um quarto, um quarto privativo. Bem, quer saber mais informações desse trailer? Acesse o nosso site, lá tem todos os itens de série, valor, né, o pessoal pergunta valor, tá lá no nosso site, é o Comfort 481. Então, pessoal, Não deixa de acessar nossas redes sociais, seguir a gente lá no Instagram, é, acesse o nosso site, também acompanhe sempre aqui o YouTube, se inscreva no canal, que a gente sempre tá botando novidades aí pra vocês, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.